Eu vou repassar os dados que nós temos sobre as eleições, já quase que com 90% dos votos apurados. Nós temos alguns dados. Primeiro município do país a concluir a apuração, Ponte Alta do Norte, Santa Catarina, com 2.865 eleitores. Primeiras capitais do país a concluírem a apuração. Curitiba, 18,8, Palmas, 18,31, Vitória do Espírito Santo, 18,40. Capitais que terão segundo turno, já definido. Macapá, Vitória, Campo Grande, Belém, Curitiba e Florianópolis. Urnas substituídas, em 2016, portanto, nessas eleições, 4.424. Portanto, 1% de substituição, não tivemos desta feita votação manual. Portanto, esse é um dado importantíssimo. E, agora, mais uma informação. Já confirmados no segundo turno, 27 municípios. Nós vamos passar depois a lista para os senhores. São municípios, portanto, capitais de municípios com mais de 200 mil eleitores. Incidentes verificados, com prisão ou sem prisão, de candidatos, 383. Prisão de, ou não prisão, mas ocorrências infracionais, de não candidatos, 3.431. Em geral, feitos, ligados à boca de urna, também tem porte de arma e outros delitos dessa índole. O tal de doações eleitorais, considerando as especificidades dessa eleição, que todos sabem, aqui nós não tivemos mais doação corporativa, doação de pessoa jurídica. O tal de doações eleitorais declaradas, 2.381.924.000. Portanto, esse é o valor de doações eleitorais declaradas. Isto em 2016, portanto, nessas eleições. Em 2012, portanto, para termos um paradigma com eleição municipal, 6.299.569.000 reais, sem correção monetária, portanto. Nesse caso, sem correção monetária. De plano, nota-se, portanto, uma redução significativa quanto aos gastos nesse período. Custo da eleição, 2016, 650.000.000. Gastos em 2012, sem correção monetária, 483.000.000. Custo estimado do voto, em 2012, 3,44 reais. Agora, em 2016, 4,50 reais. Outra informação importante. Recursos em processos de registro de candidatura recebidos pelo TSE. 71, em relação a prefeitos e 428 vereadores. Depois, o ministro Jungmann vai detalhar a situação de segurança, mas eu posso já antecipar que tivemos tropas federais em 467 municípios, em 14 estados. Um ponto que merece atenção, sem dúvida nenhuma, é aquele referente ao quadro de segurança pública. Talvez nós tenhamos tido, nessas eleições, uma maior preocupação com o quadro de insegurança pública. A nossa preocupação começou, como sabem, com a situação do Rio de Janeiro, onde já o presidente do tribunal, desembagador Boente, pediu que parte das tropas federais que estavam lá sediadas, que estavam lá sediadas em razão da Olimpíada e da Paralimpíada, lá ficassem, para que não tivéssemos aquilo que eles chamaram o risco de um rebote, de um recrudescimento da violência. E isso foi feito, foi atendido. Tivemos o reforço, a presença de tropas federais, das Forças Armadas e também da Força Nacional. Tivemos vários incidentes, especialmente na Baixada Fluminense. Eu mesmo estive em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu. E lá nós tivemos vários episódios, vários incidentes graves, vários homicídios. Em geral, nós podemos dizer que não se cuida propriamente de delitos ligados ao pleito eleitoral, mas, muito provavelmente, há a presença, inclusive, do crime organizado no contexto geral. Disputas entre milícias, narcotráfico ou disputas que se colocam entre esses segmentos e outros. Nós vimos, inclusive, que a milícia estava exigindo um tipo de pedágio para que houvesse a campanha. Esse é um tema muito sério, que precisa toda a atenção. Na última semana, nós tivemos problemas mais sérios em São Luís. O presidente do tribunal e o governador pediram ajuda. Nós estivemos em São Luís. O exército deslocou, as Forças Armadas deslocaram forças para lá. Mais de mil homens estiveram no Maranhão. Tivemos uma situação relativamente grave, com sublevação nos presídios e com ordem, aparentemente, partida dos presídios, dessas organizações criminosas, para que houvesse um tipo de perturbação do ambiente eleitoral. Seis escolas foram atacadas, escolas que seriam palco das eleições, que teriam sessões eleitorais. Mas acredito que a ação rápida e eficiente das forças locais e das Forças Armadas, essa ação permitiu que nós tivéssemos um quadro de normalidade. É isso que nos chega hoje de São Luís, onde ontem, o ministro Jungmann e eu estivemos exatamente para verificar em loco a situação. O quadro de insegurança que está ocupando uma boa parte dessa minha fala, portanto, quero dizer, não está associado aos conflitos e, felizmente, aos conflitos eleitorais. É parte da deterioração do quadro de segurança pública entre nós e exige uma atenção especial e, talvez, um esforço, uma consertação de todos os poderes e também de todos os segmentos da Federação, União, Estados e Municípios. A situação do Rio de Janeiro, não custa relatar, certamente demanda toda análise e toda cautela. Só para que os senhores saibam, eu volto a repetir, mesmo a Justiça Eleitoral não dispõe de franquia para entrar a qualquer hora em determinados espaços no Rio de Janeiro. Lembrei aos senhores hoje, na minha primeira fala, que, discutindo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a logística de distribuição de urnas no território do Rio de Janeiro, se colocou a pergunta sobre o momento de se colocar urnas na favela do Maré. E, na tabela escolhida pelo tribunal, se estimava que as urnas seriam lá colocadas às seis horas da manhã. E a juíza, que era a responsável pela favela da Maré, observou que, às seis horas da manhã, ninguém estranho entra na favela. Portanto, nós temos hoje territórios inexpugnáveis aqui no Rio de Janeiro, praticamente no centro do Rio de Janeiro. E esse é um assunto que demanda toda a atenção. E nós precisamos tratar disto com a devida seriedade. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz. Tivemos os resultados eleitorais já definidos em uma série de municípios, inclusive nessa unidade singular, que é São Paulo, que é, na verdade, uma macro cidade, uma cidade-estado maior do que muitos dos nossos estados federados. E vamos ter, como já disse, eleições em segundo turno, já confirmadas em 27 municípios. Faço agora a palavra ao ministro Jungmann, que fará considerações sobre a questão a respeito da segurança. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente Gilmar Mendes, senhores ministros, senhor presidente do TCU, Haroldo Cedrais, convidados, observadores internacionais, imprensa, senhoras e senhores. Por determinação da justiça eleitoral do presidente Gilmar Mendes, as forças armadas foram empregadas em 498 localidades. Isto supera o número anterior que nós tivemos na eleição municipal de 2012, quando foram utilizadas forças armadas em 377, aliás, 477 municípios. Para cumprir a determinação da justiça eleitoral foram empregados efetivos da ordem de 25.400 homens e mulheres que cuidaram exatamente da realização em paz e com tranquilidade das eleições em 17 estados. Então foram 498 municípios e 17 estados. No caso específico das ocorrências, elas se deram até aqui na cidade de São Luís, quando na madrugada deste domingo foram lançados três coquetéis Molotovs em três escolas diferentes. Todos os três foram desativados. Nenhum deles alcançou nem a escola, nem tampouco a urna que lá se encontrava para votação. E nós chegamos ao fim deste dia, naquelas localidades aonde esteve presente as Forças Armadas, sem nenhuma outra ocorrência que tenha perturbado a paz e a tranquilidade da votação em todo o território nacional. Portanto, aquilo, senhor presidente, que nós prometemos ao assumir essa tarefa, que essa votação seria em paz e com tranquilidade, nós entregamos isso e, evidentemente, em grande medida, isso se deve à parceria e ao trabalho conjunto com as Forças Locais de Segurança, sob orientação dos tribunais regionais eleitorais e aqui de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral. É isso, senhor presidente, que tinha a relatar. Muito obrigado. Boa noite. Presidente Mariana Oliveira, da TV Globo. Gostaria de saber se o senhor pode comentar os índices de abstenção, voto nulo, branco, e fazer uma análise sobre a participação do eleitor após esse momento conturbado na vida política. Nós temos tido variações quanto à participação nas eleições, que vão de 15% a 20%, às vezes 25% em matéria de abstenção. Então, especificamente, para compararmos dados de 2012 com os dados agora de 2016, por conta das eleições municipais, é disso que se trata, nós devemos dizer que agora tivemos uma abstenção de 17,50%. É um índice relativamente baixo se tivermos em conta as eleições últimas realizadas de 2014, em que tivemos quase que 20% de abstenção. Um pouco maior esse índice, todavia, em relação a 2012, as eleições municipais. Ali tivemos abstenção de 16,41%. Os dados sobre votos nulos e brancos não me parecem tão relevantes. E os brancos, sobretudo, acho que na avaliação que nós fazemos, é mais um voto de desinformação do que um voto de protesto. Então, não me parece que seja relevante. Depois eu passo os dados de forma mais precisa. A despeito de toda essa tensão, Mariana, nós devemos dizer que as eleições transcorreram num clima de harmonia. Foram poucos os conflitos. Devo dizer também que a redução das despesas, dos gastos de campanha, a obrigatoriedade de se ter eleições, vamos chamar assim, mais modestas, sem sinais exteriores de riqueza, deve ter tido também um efeito nisso. Nós tivemos campanhas mais sóbrias, mais modestas, as ruas mais limpas. Mas, acho que esse é um dado positivo daquilo que eu falei antes quanto ao significado de gastos na campanha de 2012, mais de 6 bilhões e agora estimado em 2 bilhões, um pouco mais. Nós devemos ainda compor esse número com gastos que serão registrados até segunda-feira. Ministro Gilmar, Renata Varandas, TV Record. Queria abordar justamente o fato das eleições terem sido bem mais modestas, um terço aí do custo. Isso, de alguma maneira, pode estimular aí o Caixa 2? É difícil dizer, é difícil dizer. Essa, inclusive, foi uma diferença também. Acho que o verdadeiro legado que nós deixamos nessas eleições é o legado relativo ao melhor controle no que diz respeito à prestação de contas. Nós estamos fazendo um esforço enorme para que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E acho que nós conseguimos. Primeiro porque a legislação agora permite a prestação de contas a cada 72 horas. E nós estamos fazendo a verificação, o batimento dessas contas. E, nesse momento, eu gostaria, inclusive, de prestar uma justa homenagem ao Tribunal de Contas da União, na pessoa do ministro Haroldo Cedras, que tem recebido essas contas e nos devolvido com informações. Por exemplo, informado que uma boa parte de doadores, e esse número vai a milhares de doadores, são pessoas que, beneficiárias de Bolsa Família, não obstante, estão fazendo doações significativas. O TCU descobriu também que temos aí umas centenas de pessoas que já faleceram, mas que continuam doando. Portanto, é manipulação de CPFs, como nós esperávamos. Tudo isso pode revelar irregularidades no sistema. De qualquer forma, a despeito de todas essas irregularidades que serão verificadas, estão sendo verificadas pelo Ministério Público, nós tivemos, notoriamente, campanhas mais modestas, sem sinais exteriores de riqueza. Tivemos também um ambiente menos poluído, não houve poluição visual, não houve aquela distribuição de papéis que nós conhecíamos até então. Em suma, são sinais positivos nesse quadro, um tanto quanto confuso da mudança da legislação. Ministro, Beatriz Bula, do Estadão. O senhor mencionou o número de recursos que chegaram ao TSE questionando as candidaturas. É um número bastante baixo, perto do total de candidatos, em comparação a 2012. Queria que o senhor comentasse esse quadro. Isso significa que há muitas pendências que ainda vão chegar ao tribunal após as eleições e que esse resultado é, portanto, talvez provisório em alguns casos? Sem dúvida nenhuma, esse é um quadro que indica alguma provisoriedade, especialmente naqueles casos em que tivemos candidatos que tiveram o registro indeferido e que recorreram, e, portanto, tem o registro pendente. O encurtamento do prazo feito pela legislação trouxe algo de bom, que foi o barateamento, a redução dos custos de campanha. Mas também trouxe esse inconveniente. Nós mesmos estamos discutindo, o ministro Henrique Neves já fazia sugestões no sentido de defender o alargamento do prazo de registro, para que o tribunal tenha tempo de deliberar efetivamente sobre esse prazo. Veja que são poucos os recursos que chegaram até aqui e, portanto, puderam ser, poucos puderam ser aferidos e apreciados de maneira definitiva. Essa é uma novidade nesse contexto e nós só vamos ter que examinar, muito provavelmente, vamos ter aí um quadro de judicialização e de insegurança jurídica. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Leandro Magalhães, da TV Cultura. Ministro, duas perguntas. Em relação às abstenções, aumentou o número de 2004 para cá, se isso preocupa o TSE. E, segundo, em relação ao aplicativo que permite ao eleitor denunciar crimes eleitorais. Em alguns estados o aplicativo não funcionou. O site do TSE, houve tentativas de hackers, de invasão. Como é que o TSE verifica isso? Próximas eleições, quer uma fiscalização maior, uma equipe maior para poder monitorar, sobretudo, esse aplicativo cuja ideia foi boa? Nós estamos trabalhando, primeiro, quanto a essa questão da abstenção. Nós estamos fazendo um esforço significativo no sentido de chamar o eleitor para as urnas. Os senhores sabem que no Brasil nós temos esse debate sobre a obrigatoriedade ou não de voto. Alguns partidos têm colocado, inclusive, que isso deve fazer parte do núcleo básico da reforma política. A despeito dessas considerações, nós devemos observar que as sanções impostas àqueles que não comparecem às urnas e também a facilidade de se proceder à justificativa não faz com que, de fato, essa obrigatoriedade do voto no Brasil se traduza numa obrigação acompanhada de sanções. Então, aqui há mais um debate de caráter retórico. O que é importante é que nós envidemos esforço no sentido de persuadir as pessoas a participarem do processo político. Esse esforço nós estamos fazendo e, de qualquer forma, registre-se que a abstenção nas eleições agora municipais, as abstenções foram menores do que nas últimas eleições de 2014. Como eu disse, agora 17%, em 2014, 20%. Portanto, uma redução que nós podemos comemorar. É claro que houve uma pequena elevação em relação a 2012, de 1%. Não sei se essa variável é importante. Mas o importante é que nós reduzamos esse índice para algo em torno de 5%. Aqui também temos um problema que precisa ser considerado. Muitas pessoas mudam de domicílio sem mudar o domicílio eleitoral. Mudam para outros locais e mais não fazem o re-registro na justiça eleitoral. Portanto, muitos desses casos de abstenção estão associados a essa migração interna que ocorre inevitavelmente no Brasil. Quanto ao Pardal, acho que foi um sucesso. É claro que nós aprovamos a resolução, graças ao empenho de todos os colegas. Isso se tornou, portanto, um instrumento nacionalizado. Inicialmente era uma iniciativa do Tribunal Eleitoral do Espírito Santo. Foi adotado na Paraíba, a professora na Paraíba, adotado no Mato Grosso. Mas nós conseguimos, portanto, expandi-lo. Aqui o Acolá tivemos esse problema. Alguns tribunais não conseguiram implementá-lo. Isso, mas não surpreende. Acho que o Ministério Público recebeu muitas denúncias. Depois vamos poder fazer uma aferição do resultado. Acredito que é mais um elemento inibitório. E também leva a população a participar com um elemento de constrante, um elemento inibitório, sugerindo que abusos não sejam praticados. Então, acho que esse é um dado importante que precisa ser considerado. Quanto a ataques, devo dizer, devo repetir, não houve ataques a urnas. Houve ataques a páginas do TSE. Hackers tentam sempre entrar na página do TSE, mas o sistema tem se mostrado seguro e nós continuamos no esforço de aperfeiçoá-lo. Boa noite. Boa noite, ministro. Dini Moraes, TV Câmara. Eu queria entender melhor os números das tropas federais. O senhor falou 467 municípios e o ministro Raul Jugman falou 498. Eu gostaria de saber por que essa diferenciação e se é localidade ou não, porque ele fez uma comparação de localidade com o município nas últimas eleições. Só para esclarecer melhor esses números. Bom, essa diferença se deve basicamente ao processamento de dados, porque ainda hoje nós tivemos a solicitação de envio de tropas federais pela Justiça Federal para seis municípios na Paraíba. Então, há uma solicitação e nós temos que fazer a confirmação, possivelmente no trânsito burocrático, entre uma e outra, que existe essa diferença. Mas o nosso registro são de 491 localidades, que supera a da última eleição, que foi 477. E no aspecto segurança, gostaria de lembrar que o presidente Michel Temer determinou ao ministro Eliseu Padilha, que reunisse a área de segurança, defesa e inteligência essa semana para analisar esse quadro e fazer propostas de medidas a serem adotadas no plano executivo, no plano legislativo, de forma que a gente possa dar uma resposta a esta situação. Além do que, eu acho que precisa ser esclarecido, que em geral nós contabilizamos esses pedidos tendo em vista a garantia da votação e apuração. Agora, o ministro Jungmann também, e devidamente, contabiliza aqueles casos em que as Forças Armadas são empregadas em razão de logística. Por exemplo, levar urnas para dados locais, fazer o transporte de urnas, tudo isso envolve também o serviço, a logística das Forças Armadas. Por isso que também se explica esse divórcio. Nós estamos falando aqui de números relativos à garantia da votação e da apuração. Mas nós chamamos também e contamos com as Forças Armadas para o deslocamento, o transporte das urnas e do material eleitoral. Podemos considerar... Ministro, por gentileza. Boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, se eu entendi bem, o senhor disse que tem 71 processos de candidaturas de prefeitos que estão pendentes ainda. Eu gostaria que o senhor dissesse, confirmasse os números e dissesse qual é a expectativa do Tribunal Superior Eleitoral, ministro, de passar a régua e limpar essas pendências jurídicas. Esses 71 processos que chegaram ao TSE até agora. Certamente haverá outros processos a caminho do TSE. Claro que teremos aí casos de candidatos que não foram eleitos, o processo ficará prejudicado, e outros em que eles foram eleitos e isso terá efeito. Claro que isso terá toda prioridade, certamente, já na terça-feira, estaremos julgando processos de registro. Boa noite. Boa noite a todos. Ministro, Júlio, eu queria saber, vocês destacaram bastante a questão da segurança, e eu queria saber se você já tem um esquema pensado já para o segundo turno. Como é que vai ser? Nós sabemos que temos um trabalho a realizar, e a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, aquilo que o presidente Gilmar Mendes, a Justiça Eleitoral requisitar das Forças Armadas, elas vão efetivamente realizar. Será um esforço menor, nós empregamos 25.400 homens, nesse segundo turno, quantas cidades, presidente? Nós temos agora já definido 27 cidades. Então, nós saímos de um universo de quase 500 localidades para algo como 27. Certamente não vamos precisar em todas as 27. Certamente, como ele diz, não vamos precisar. Por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que isoladamente foi responsável por efetivo da ordem de 6.500, o maior de todos, primeiro em termos de Estado, e a cidade do Rio de Janeiro, sozinha, 5.000 efetivos que foram deslocados para lá. Mas aquilo que foi determinado pela Justiça Eleitoral, nós cumpriremos e daremos conta. Pode ter certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto